E aí galera, estou aqui em Paradeiro, chegamos ontem, estava um dia bem nublado, bem feio, mas hoje o dia amanheceu bem bonito, então a nossa primeira ação aqui do dia foi pegar um ônibus com o Corropó para a gente conhecer o lugar, então a gente já deu uma volta bem grande, tem uma parte que ela é uma zona bem hoteleira, que o resort all inclusive, uma parte bem nova, que não tem muito a ver com Cuba, poderia ser em qualquer lugar do mundo, não teria como distinguir, se não soubesse, mostrasse algumas imagens, ninguém diria que era Cuba. E já tem a outra parte, que é a oposta, que já é mais, a região mais central, já é mais a cara de Cuba mesmo, a gente está em uma casa de uma família, que também é bem no estilo de Cuba. A gente ainda está conhecendo aqui, vamos dar mais um rolê, a praia também, a gente já viu que a água é bem clarinha, porque a gente está pegando a praia, e é isso aí, um beijo. A gente está pegando a praia, e é isso aí, um beijo. Varadeira é um lugar mesmo, assim, para... não tem, assim, vários lugares históricos para visitar, enfim. É um lugar mais para descansar mesmo, de praia, tem alguns parques, muito lugar para comer, para beber, enfim. É um lugar também que, comparado à Havana, fica só 140km de Havana, e comparado à Havana é muito mais limpo, é um lugar com muito mais estrutura, então... Eu acho que realmente vale a pena conhecer, quem está em Havana é super pertinho, quem conhece Cuba, quer estar conhecendo Cuba, vale a pena passar por aqui. Em dois dias é o suficiente para ficar aqui, mas se quiser descansar, pegar mais praia, enfim, dá para ficar o tempo que quiser, mas realmente para conhecer dois dias é o suficiente. Gente, olha a cor do mar aqui do Paradeiro. Azul do mar do Caribe mesmo, isso aqui é um paraíso, super calmo, super tranquilo, bom para descansar, para pegar sol, para tomar banho. Nossa, o Varadeiro foi uma surpresa boa, realmente. Gente, nós amamos. Música Música Música